Olá pessoal do canal Manual do Sítio Hoje quero fazer um vídeo aqui de agradecimento Quero agradecer a minha amiga Patrícia Basto e Jamile Fortunato São duas pessoas que eu conheci através do Youtube Lá de Salvador, na Bahia E elas enviaram para mim presente Gente, eu fiquei muito feliz, eu ganhei muitos presentes Presentes que eu nunca tive Coisas muito boas mesmo Eu fiquei muito feliz, eu nem sei como usá-los ainda Mas estou aprendendo, já estou estreando E eu vou mostrar para vocês aí que quantidade de presente que eu ganhei Das amigas aí que me enviaram A Jamile Fortunato e a Patrícia Basto Muito obrigada meninas pelo carinho que vocês têm por mim Eu nem sei agradecer, nem tenho palavra Muito obrigada mesmo Boa tarde, Elidia E aí? Tudo bom? A gente já está organizando aqui Mandar uma lembrancinha para você A gente como sua seguidora e fã Que virou fã no Manual do Sítio Aí já tem algumas lembrancinhas aqui Vou deixar na mão de Jamile Ainda tem mais Isso aqui é só o princípio Então daqui a pouco está chegando aí no Paraná Falta quantos dias? Nem sei, né? Quantos dias falta chegar? A gente marcou a passagem para que dia mesmo? A gente vai... É, brincadeira Ainda não, ainda não Deixa a gente ficar mais top ainda Para a gente ir aí Daqui a pouco a gente fica rica De helicóptero Chegando no meio do sítio Imagina Ai, meu pai Viu? Mas a gente deseja tudo de melhor para você E saiba que você é uma inspiração para a gente Verdade Tá? E daqui a pouco está chegando a cartinha aí E essas lembrancinhas super tops para você Viu? Com carinho Fica com Deus Tchau Tchau Olha quanto presente eu ganhei Eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo Muito feliz Eu ganhei várias coisas aqui que eu não tinha E eu queria ter, mas ainda eu não tinha Graças agora eu vou poder usar esses produtos aqui tão bom É base em pó mineral da Mariquei É tudo a meu tom de pele Essa base aqui Essa aqui é uma máscara facial da Rubber Rose Muito boa também Eu amei Batom Gente, eu amei esses batom Ficou perfeito em mim Cílios, os pincéis Pincéis aqui da Mariquei também Muito bom As amostras de perfuminho É uma delícia esses perfuminho Eu ganhei oito Oito perfuminho Dessas amostrinhas aqui Muito deliciosa Os pincéisinhos Lápis É Um brinco de pressão Creme Por corpo Aqui Essa Esqueci como é que é o nome Para me guardar Foi muito, muito bom mesmo Eu amei os meus presentes Amei Gente Amei Eu não vou fazer um vídeo me maquiando Porque eu não sei me maquiar Eu não sei me maquiar Mas estou aprendendo ainda Daqui uns dias Eu vou Vou estar Crack É Remédio Para não sentir dor de cabeça Mais Então muito obrigada A Jamile Jamile Fortunato E a Patrícia Basto Mandaram aqui também Junto uma cartinha Para mim Salvador 10 de Julho De 2019 Querida Elidia Desprances Esperamos que você goste Das nossas lembrancinhas E que deixará ainda mais bonita Nós como suas seguidoras Te admiramos muito E desejamos muitas bênçãos Felicidades em seu caminhar Saiba que apesar dos desafios Você com sua determinação E coragem Nos estimula A querer crescer ainda mais Você é uma inspiração Para nós Por isso Te chamamos De nossa guerreira E super top Patrícia Basto E Jamile Fortunato Muito obrigada Minhas lindas Muito obrigada Pelo carinho Que vocês tem por mim Muito obrigada mesmo Por esse carinho Tão enorme Que enviaram aí Para mim Essas lembrancinhas Eu amei As lembrancinhas Vou fazer muito bom uso Delas Vou ficar Mais bonita mesmo Eu amei Gente Muito obrigada A Jamile E a Patrícia E a Patrícia